Se tu quiser Eu invento o vento pra dentar o amor E uma chuva bem chovida pra chover Pede fulor pra tu ficar cheirosa E vir dançar vai ser Se tu quiser Poema, um poema bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faz tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu crio um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te beijo com um beijo que ninguém nunca fechou Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Basta me dizer que eu virei correndo E uma chuva bem chovida pra chover Pede fulor pra tu ficar cheirosa E vir dançar vai ser Se tu quiser Poema, um poema bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faz tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu crio um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te beijo com um beijo que ninguém nunca fechou Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Quando tu ficar cheirosa E vier dançar mais eu Quando o vento sussurrar Que o amor se assucedeu Uma chuva bem chovida Mandada por São José Vai negrinar os meus olhos na hora do café Aparição de alegria no terreiro do meu peito E aí, todo ancho e satisfeito Vou de ver a ser feliz E contar pra cada estrela A coisa boa que é dela Ah, do jeito que sempre quis Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual a uma borboleta Apagando o triste Vou sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse cantador Que implora por seu carinho Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou e logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristezás São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei que eu tanto amei Não verei jamais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei que eu tanto amei Não verei jamais Saudade e palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual a uma borboleta Vagando o triste Vou sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse cantador Que implora por seu carinho Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou e logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes aves São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei que eu tanto amei Não verei jamais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei que eu tanto amei Não verei jamais Não, 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 não